Legendas preparadas por voluntários das körд아아. Se inscreva no canal eอย invention e nos Caminhos diais sek bis e interziei na else lata. Legendas preparadas por voluntários das食べfas drummer-4 e, sabendo, economizar os Palavras ou senhoresATuanês, Pelagonação LGBTах und зрitada viluais. Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando novamente com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é terça-feira, dia 21 de agosto, graças a Deus, na semana caminhando. E mais um dia especial para todos nós, não é, pessoal? Eu sou o Ricardo Melo, para quem não me conhece, está chegando agora aqui do Instituto Namastê. A gente prepara essa nossa pílula com tanto amor, com tanto afeto, para que todos nós juntos possamos sempre relembrar Jesus. Gente, há uma fala maravilhosa no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, no versículo 7, em que Jesus nos conta a parábola do amigo insistente. Já leram essa parábola, conhecem essa parábola? Resumindo, Jesus fala de um homem que está dormindo à meia-noite, quando um amigo lhe bate à porta pedindo três pães. E aí o amigo fala, poxa, eu estou dormindo, agora é meia-noite. E aí, consequentemente, Jesus fala, né, esse homem, ainda que não queira dar os três pães, né, dar os pães para um amigo que está lá pedindo porque está precisando dos pães, porque chegou alguém na casa dele, alguma coisa assim, vai acabar dando pela insistência, né, e vai oferecer a ele. E aí, na sequência dessa parábola, Jesus fala da importância da perseverança na oração. É desse trecho, gente, que saiu a famosa colocação, né, se pedirem ao pai algo especial, imagina, o pai não vai dar uma pedra, né, para aquele que está pedindo um pão, mostrando que Deus, na sua infinita sensibilidade, valoriza muito, gente, a nossa perseverança ao orar. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Já faz um tempo que a gente não fala desse assunto aqui na pílula, né. Orar, gente, vem do latim, né, oris, abrir a boca, né, está aberta a oração, é exatamente isso, abrir a boca, abrir o coração e compartilhar os nossos sentimentos mais profundos. Quando a gente conversa com Deus, nós estamos movimentando, através do nosso livre-arbítrio, né, a nossa energia criadora, porque nós criamos também, nós somos co-criadores divinos, não duvide disso. Muitas vezes a gente acredita que somente os outros podem co-criar, tanto que a gente fala assim, ó, fulano, você reza para mim? Né, Beltrano, olha, você reza para mim que a sua oração é forte, hein. Eu brinco mesmo, eu acho essa expressão ótima, oração forte, ela faz musculação, só pode, né. Ai, ai, gente, qualquer um de nós pode ter uma prece, abre aspas, forte, desde que tenha fé, não é? E se a sua oração for baseada nas boas obras do seu dia a dia, no seu esforço, né, contínuo de ser um ser humano melhor, de fazer sua reforma íntima, de ser uma pessoa a cada dia mais antenada com o que se espera de alguém na sua função na Terra, pode ter certeza que a sua vibração elevada vai conduzir as suas orações até o mundo espiritual superior. Toda prece, amigos queridos, ela é ouvida. Os amigos espirituais nos contam que não há uma só oração, por mais banal que ela seja, que não seja escutada. Agora, é claro que nem todas têm o retorno que, naturalmente, a gente deseja. Até porque tem muitas coisas que a gente pede na oração que são ruins para nós, só que a gente não sabe disso. Na nossa infância espiritual, a gente pede coisas de infância. A verdade é essa, né. Em muitas situações que você pediu isso na sua oração, meu Deus, imagina a hora da raiva, meu Deus, pune aquela pessoa. Poxa, a gente tem que lembrar que aquela pessoa também é filha de Deus e que talvez Deus tenha uma visão diferente sobre quem está certo, quem está errado, através das suas leis divinas, que são imutáveis. Então, assim, nem sempre aquilo que a gente pede na oração é realmente o que é bom para nós. Tanto que Emmanuel nos fala, né, nos aconselha a pedir a Deus o melhor. Eu até brinco, de verdade, né. Algumas vezes eu falo assim, dizendo, Senhor, me dê o melhor, mas se o Senhor precisar de uma pequena opinião, vou te dar qual é a minha. O que isso quer dizer, né? Brincadeiras à parte, a gente sempre vai conversar com Deus de maneira leve, deixando claro, lógico, que a gente gostaria, mas dizendo, Senhor, isso é o que eu gostaria, eu não sei se isso é bom para mim. Sabe aquela história do tipo, meu Deus, eu fui mandado embora desse emprego, eu queria tanto esse emprego de volta, mas eu não sei se isso é o melhor para mim. Se não for, me dá força, sabedoria, criatividade, né, para eu seguir adiante e encontrar um novo trabalho, porque às vezes isso é o melhor para mim, só que eu não enxergo isso ainda. Agora, e se o melhor for, eu mudar minha postura e talvez ter um emprego de volta, me dê a sabedoria de saber o que fazer? Entende, gente? Nós nos colocamos à disposição da providência divina. A gente expõe, claro, a nossa opinião, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita, mas não de maneira contrária, não de maneira inoportuna, não de maneira como uma pessoa que tem cabeça dura faz, entende? Então, essa parábola linda nos mostra que a persistência com sabedoria é fundamental para que a gente possa alcançar as metas espirituais que a gente deseja. Aquele que ora com fé, com sabedoria, né, aquele que não desiste de pedir a Deus o seu pão, né, que seria o recurso para o dia a dia, está pedindo para sua família, pedindo para si, pedindo para o futuro, é claro que ele recebe de alguma forma. Repito, às vezes, não da maneira exata como a gente pediu, mas, certamente, da maneira como a gente necessita. Portanto, não cesse de orar. De maneira alguma, desista, porque você não está conseguindo o que você pediu. Às vezes, o recurso da sua prece, meu amigo e minha amiga, está vindo de uma maneira que você não imagina, sabia? É sério. Às vezes, a gente falou, meu Deus, eu quero muito ser feliz. De repente, aconteceu uma situação complicada na sua família que está pedindo que você dê mais atenção aos seus filhos. E, é claro, que fazer isso, talvez, seja contra a sua zona de conforto. Estou só criando um exemplo aqui, porque você não fazia isso antes. Mas é isso que vai te fazer feliz. Então, aquilo que está te trazendo desconforto, na verdade, é a resposta da sua oração. Então, o Senhor da vida, meus amigos, fala conosco através do que a gente necessita, e não através exatamente daquilo que a gente pede. Mas confie, demonstre a sua boa vontade a Deus, abra o seu coração a Deus, e esteja sensível à resposta do Senhor, gente, porque ela sempre vem. Principalmente, se o seu pedido for feito com humildade, não for feito com arrogância, for feito com sabedoria. Exatamente, você expressa aquilo que você quer, em contrapartida, deixa claro, Senhor, se isso não for o melhor para mim, porque na minha infância espiritual, talvez eu não saiba o que é o melhor para mim, me mostre o que é o melhor para mim. Eu estou receptivo a isso, eu estou receptivo, e me ajude a ter a sabedoria, a leveza, a alegria de viver e de levar essa energia para quem me rodeia, que eu tenha a assertividade de fazer o que me cabe fazer, agir naquilo que me cabe agir para construir uma vida melhor para mim, para os meus irmãos. Pense assim, age assim, você pode ter certeza que você vai conseguir o resultado das suas orações, de uma maneira ou de outra, beneficiando você, quem você tanto ama. Aliás, essa é a promessa de Jesus, a gente está só relembrando ele, quem disse isso foi ele. A gente está aqui só relembrando os ensinamentos inesquecíveis do nosso mestre amado. Amigos, tenham um excelente dia, uma terça-feira iluminada para vocês. Fiquem com Deus, muita luz e muita paz. Só um detalhe, muita gente ontem, acho que estava ligando nos telefones que foram divulgados para a questão do retiro espiritual para aquelas últimas vagas. E aí o pessoal, poxa, mas não atende. Porque na verdade, gente, até desculpem, mas aqueles telefones, eles são para WhatsApp, não é para atendimento. O atendimento é o telefone fixo que está no disparo da pílula de hoje, que é o 32268010, que é o geral, né, para quem precisar de alguma informação relativa ao retiro ou outras questões. Então, se você quiser conversar, ligue nesse, naqueles outros, você manda WhatsApp, com certeza você vai receber seu retorno, tá bom? É um esclarecimento que a nossa equipe pediu para repassar vocês. Então, fiquem com Deus, todo o nosso respeito, nosso carinho, excelente dia, obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho, lembrando de você baixar o aplicativo IRM Oficial. Muitas vezes você não recebe a pílula porque o WhatsApp não entrega, gente, não é responsabilidade nossa, né, a gente dispara, nossos disparadores são inúmeros, mas às vezes o WhatsApp não entrega. Então, para você não ficar refém do WhatsApp, faz isso, baixe o aplicativo IRM Oficial e você vai receber a pílula todos os dias no seu celular, independente do WhatsApp te entregar ou não, tá bom? Fiquem com Deus, então, e até breve, até muito, muito breve! E aí E aí E aí E aí E aí